olha onde eu vim para a pedra do navio eu ouvi o povo falar dessa pedra que é muito grande eu vim ver se é grande mesmo o coco tem até umas horas aqui o coquinho não falta aqui ó ele está com um par de acálcio e armin o moleque aqui não gosta de andar no mato é tipo um lugar turístico meio abandonado é grande mesmo a pedra olha o tamanho quebraram a ponta dela rezavam a lenda que na ponta tinha ouro quebraram a ponta da pedra o povo maldoso o coquinho tem até umas horas não é que a pedra é grande mesmo e o pedaço da pedra está onde? essa ponta aí no chão essa aqui deve ser essa aqui eita assim conta as histórias dos povos antigos dizem que essa pedra aqui a ponta dela cortaram ela dizem que na ponta dela tinha ouro povo antigo do passado a gente olha agora foi a tragédia que fizeram porque a pedra perdeu mais rapaz imagina essa ponta dessa pedra ali aqui sítio Azeven Paranatama Pernambuco esse sítio aqui é sítio pedra de navi mesmo sítio pedra de navi? sítio Azeven está na frente a bicha é grande mesmo eita eu quero ter coco eu quero ter coco eu quero ter coco calma dois mas pedra de defas não dá? vai prezando dois filas o pézinho de Juá quem conhece Juá? of Juá come muito seguindo era moleque Juá Eita! Dá pra subir nessa pedra, por essa... Por essa árvore aqui, ó. Dá pra subir lá no topo dela. Mas era pra ter uma escada aqui, né? Pra pessoa subir. Encoste ali na pedra ali, aí. Vai, Azmin, encosta ali com a tia Cá. Chega, Azmin. É a pedra, rapaz. A pedra é grande mesmo. Olha. E o solzinho lá. Eita! Vou filmar de mais longe aqui pra ver. Toda encastadinha em cima da outra. Se vier pra descontar a coisa. É interessante. Olha só. A bicha é alta. Acho que deve dar uns 20 metros de altura. Show! Show da natureza. Procura outro ângulo ali. Vamos ali, vamos. Vamos ver se dá passagem por aqui. Eita! Lá tem coco, olha. Cadê? Os cachinhos de coco. Vem, dá a mão. Vem, dá a mão. Vem, dá a mão. Vem, dá a mão. Vem, cair. Vem, dá a mão. Vou tentar subir ali em cima. Vamos lá. Olhar. Vem. Vem, por aqui dá. Vai! Pai, por favor. Eu subi aqui em uma ponta, uma mini pedra aqui. Olha a visão aqui do Agrest, Pernambuco, as torreólicas lá do costo da Serra. Complexo Serra da Esvaca. E aqui está o navio. Eita, a bicha é grande. Olha o tamanho da Yasmin lá embaixo. É grande, é grande, é grande. O chão da natureza. Estava lá embaixo, subi por aqui. Estou aqui no pé da pedra. Olha, é grande mesmo. Está mais um da Yasmin em cima da pedra. É grande demais, moça. É grande, é grande. É grande. É grande. É grande. É grande. É a prova dos nove. É a conclusão. Vi a conclusão. Vi a conclusão. Vi a conclusão. Vi a concluir. Juntei em tudo. E vi. que a bicha é grande mesmo ou mesmo grande, grande chur chur da natureza tchau, tchau pai, eu quero descer pai, eu quase caí para trás cai daí, homem agora, velho, aí fica acima demais é lindo, cuidado, é lindo pai, você vai para trás, papai, você vai para trás senta aí, vem olha, por isso que eu conto as minhas histórias não faz sentido não faz, mas um exemplo nem quando o mundo acabou assim no ano mil, uma água no ano mil muita água as coisas ficam boiando em cima, né aí aí vai que vai mudando as caras dele vai que essas pedras ficaram todas acumuladas perto uma da outra mais uma coisa a água foi baixando a água foi baixando baixando as pedras foram se juntando encaixando uma na outra e essa coisa já andou no meio se baixou bem mas interessante é como ela vai parar aqui eu não sei, mas impressionante é foi instalada nesse ponto marada está utilizando aqui funcionada não sei não, só Deus só Deus só Deus sabe como essa pedra vai parar aqui só o papai que o senhor sabe porque eu acho que o mundo da terra mas mesmo de tudo a nossa analogia tudo que chegou ao mundo Deus fica tudo aqui, tchau e obrigado e até a próxima salve galera tchau